É, meus amiguinhos, 250 jogos do maior treinador do futebol cearense, e não à toa, certo, não foi um jogo qualquer, foi uma vitória fora de casa, que bom, esses três pontos deram ao Fortaleza a chance de entrar no G3, ultrapassar o Palmeiras e se colocar de vez na briga por título. Você tá discordando de mim? Tudo bem, discorde aí da sua casa, depois da vinheta tá começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, antes de qualquer coisa, pedir o seu like aqui embaixo, que ajuda muito a crescer o canal, impulsionar, manda esse link pros teus amigos, se inscreve também pra gente bater logo esses 20 mil inscritos, estamos aí na corrida, se Deus quiser o quanto antes vamos bater, mas ó, não tinha como passar em branco, a gente tinha que falar deste homem, Juan Pablo Voivoda Rizzo, ele mesmo. O homem que bateu os 250 jogos pelo Fortaleza, sendo, se eu não me engano, ele é tricampeão cearense, bicampeão da Copa do Nordeste, certo? Tem uma final de Copa Sul-Americana, e bom, com o Fortaleza no G3 do Campeonato Brasileiro, vem fazendo um grande campeonato, uma campanha absurda. Cara, olhar pra essa tabela é motivo de muito orgulho, pra gente que passou tanto tempo ali sofrendo, né, em um campeonato onde a transmissão era horrorosa. Eu lembro muito que teve série C, que até a placa de substituição não era uma placa eletrônica, era aquelas plaquinhas ver a maior pai assim mesmo. Cara, assim, o Fortaleza, ele cresceu muito, e ele cresceu num curto espaço de tempo. E eu acho que hoje, a gente poder desfrutar de lugares onde, se você perguntasse há poucos anos atrás, você falaria, pô, é impossível. Se dá muito, muito pela figura de um cara que acredita muito nesse projeto, que é ele, este aí, ó, que está na tela, que erra, certo? O Voivoda erra também, o Voivoda tem suas teimosias, mas afinal, qual técnico não tem? Qualquer técnico que treine uma equipe que tenha uma torcida de massa vai ser criticado, isso é fato. Eu critico o Voivoda por diversas coisas que eu acho que ele, enfim, é teimoso, erra, mas eu até falei isso na live, eu acredito nisso como uma verdade absoluta. As críticas, elas são mínimas em relação ao tamanho, ao tamanho da virtude que ele tem, sabe? O crédito, os acertos, eles são muito maiores do que os erros, muito maiores. O Voivoda é um cara que ele eleva o Fortaleza de patamar, primeiro, porque ele acredita que o Fortaleza pode chegar lá. A gente hoje entra numa discussão de título, será que está proibido sonhar, será que é querer demais, ah, bota o pé no chão, ah, pensa racional. Se tem um cara que acredita no projeto do Fortaleza, esse cara é o Voivoda, sabe? O Voivoda, ele, eu tenho certeza, certeza que ele vai botar prioridade, eu não falo nem prioridade em relação à Sul-Americana, mas eu falo prioridade no sentido de, vamos ver todos os jogos com a seriedade que o jogo pede, certo? E dessa forma, o Fortaleza, ele vai testando seus próprios limites. E nesse momento, a gente vê isso acontecendo. E os limites, eles acabam cada vez nos mostrando que o teto é mais alto, que o teto é mais alto, que o teto é mais alto. E você vai vendo o Fortaleza vencer. Cara, os últimos sete jogos foram cinco vitórias e um empate. É uma campanha absurda. Num campeonato mais difícil do nosso continente. E assim, a gente tem que valorizar isso. Não significa que num erro, em outro, num defeito, isso não seja criticado. Mas, ó, a parte boa, ela tem que ser valorizada e muito, porque é difícil. Muito difícil. E eu acho que o Voivoda, ele merece méritos o suficiente pra gente reconhecer, inclusive, coisas que a gente criticava e que ele melhorou. No jogo de ontem, o Voivoda vai com o meio de campo engessado. Ele vai com Sacha e Pedro Augusto. Dois primeiros volantes. O Pedro ficou um pouco mais avançado, perdido no jogo. O Voivoda, difícil, cara, dificilmente. Se a gente fizer um apanhado, desde que ele chegou aqui, sei lá, ele deve ter mudado no primeiro tempo umas três, quatro vezes no máximo. Aconteceu ontem. Porque ele viu que precisava mudar algo. E foi algo, inclusive, apontado pelo FT Miranda, né? Numa coletiva. Pô, Voivoda. O tempo das mudanças e tal. Ele mudou no primeiro tempo. Ele entendeu ali no primeiro tempo que precisava ser feito algo. Impressionante, né, velho? Entre o Kervin e ele participa do gol. Diretamente, assim, é algo fora do comum. De muita gente que chega e chama esse cara de acomodado porque ele quer ficar aqui. Ei, meu chapa, é muito mais difícil tu fazer um elenco com limitações financeiras de investimento. Chegar no topo onde tanta galera que tem mais dinheiro do que a gente está. Isso é ser acomodado pra você? Você vê um Bahia City com Petrodola que pode comprar quem quiser. Você vê um São Paulo com muito dinheiro. Um Cruzeiro também com aporte financeiro absurdo de SAF. Palmeiras nem se fala, né? Flamengo nem se fala. Botafogo nem se fala. E tem um intruso aí. Mas não é um intruso de não merecer estar aí. É porque se você for comparar investimento financeiro, a discrepância é muito grande. Mas merece estar aí. Por quê? Por projeto. E por um cara que acredita muito nesse projeto. Um cara que foi confiado por uma gestão, certo? Por uma gestão que dispensa comentários. Que acreditou no trabalho dele quando muita gente pediu a cabeça, inclusive eu, em 2022. E foi a primeira e única vez que eu pedi a cabeça do Voivoda. Porque ali eu tomei a minha lição. É esse cara, o cara que vai mudar o patamar do Fortaleza na história do futebol brasileiro. Juan Pablo Voivoda. E não somente ele, certo? Porque ele não trabalha sozinho. A gestão de futebol, ela tem muita influência em onde nós estamos, né? Só que, dizer um negócio pra vocês. Que estrela tem o Voivoda, né? Cara, absurdo. Absurdo. Então, assim, comemorar, tô muito feliz, 250 jogos de um perfil campeão. De uma mentalidade que o próximo jogo é sempre o mais importante. E dessa forma, a gente pode desfrutar, né? De um momento como esse. Fico feliz, fico orgulhosa. E tomara que a gente, mais pra frente, possa comemorar mais e mais e mais e mais conquistas com este homem lindo que eu sou fã, tá certo? Eu quero saber a tua opinião sobre o Voivoda, certo? Diz aqui pra mim nos comentários. Não esquece que o seu like é muito importante. Até o próximo vídeo live. A gente ainda se encontra hoje, tá? Ao vivo por aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Tchau! Tchau!